Enquete BBB UOL adianta quem vai sair no novo paredão Quem vai sair do BBB 21? A parcial da enquete BBB UOL, atualizada na madrugada desta segunda-feira, 26, indica uma disputa entre Camila de Lucas e Pocá. Aqui a enquete UOL, as opções do paredão são Arthur, Camila de Lucas e Pocá. Ver resultado parcial. Resultado parcial, total de 156.515 votos. Primeiro, Camila de Lucas, 37,46%. Segundo, Pocá, 37,45%. Terceiro, Arthur, 25,8%. Música 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 Música